Olá a todos, agora que sou eu que estou no comando, então fiquem sabendo que esse canal nunca mais será o mesmo, pois eu, o Tati Sou, destruirei todos a internet, e começando pelos gachatobats. E para comemorar o meu primeiro dia dominando esse canal, eu vou querer fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, junto com o meu fio, companheiro, e que mandem perguntas para nós dois. Se não, eu mandarei os meus robôs monstros invadirem as suas casas e fazerem vocês de meus escravos. Nos vemos no próximo vídeo.